Este já é o terceiro projeto implantado no Jardim Botânico. Em 2011, foram investidos 120 mil reais por meio de uma multinacional instalada em Poços e cerca de 60 mil, verba do município. E o resultado é este. Todo o sistema de irrigação e identificação das plantas foram implantados, além da biblioteca e compra de mobiliários e equipamentos. Melhorias no trabalho que desde 2009 já é realizado, por meio de pesquisa, conservação e educação. As espécies oferecem muitos benefícios como a madeira para construção civil, uso medicinal e ornamental, entre outros. E a educação ambiental é importante para que novas pessoas possam dar continuidade no nosso trabalho, garantindo essa conservação e a pesquisa para as futuras gerações. Grande parte do destino das mudas nativas aqui do Jardim Botânico são destinadas à aplicação em áreas de reflorestamento, com instituições que mantêm convênio e parceria com o jardim. O Jardim Botânico de Poços tem atualmente cerca de 1.078 espécies, quase 22 mil exemplares, o que o coloca no quarto do Brasil, um patrimônio estimado em quase cerca de 500 mil reais. É como se essas coleções tivessem um valor de mercado. Só que além desse valor de mercado, elas têm um valor científico. As nossas coleções são consideradas as coleções científicas, porque nós temos todo um cuidado na coleta, no intercâmbio de espécies com outros jardins botânicos e também na informação precisa de cada um desses exemplares. O Jardim Botânico de Poços